O que aconteceu no Goiás, porque eu não consigo entender sua saída, cara? Você estava tão bem, eu realmente... Você quis sair, mas eu não entendi, porque eu achei que ali você... Cara, acho que assim, acho que foi um dos meus melhores trabalhos, né? A gente com o menor orçamento da Série A. A gente classificou para a Sul-Americana, junto com equipes que investiram demais. Você pode entrar na Folha aqui, né? Não, R$ 1,800. A Folha salarial mensal do time do Goiás é de R$ 1,87? Era. Significa mais ou menos que o Gabigol custa a Folha salarial inteira. Um Dudu, do Palmeiras. Um Dudu, um Gabigol, custa a Folha salarial inteira do time do Goiás. É. E a gente conseguiu classificar para a Sul-Americana, né? Acho que foi um trabalho bem bacana. Tivemos o vice-artilheiro do campeonato, Pedro Raul. Que campeonato ele fez, né? Fez. Fez. Então, assim, foi um grande trabalho, mas a gente não chegou num acordo para a inovação. E eu tenho uma filha aí, né, cara? De quatro anos também. E ela não me acompanha nessa loucura que é o futebol. Então, tirei esse tempo para descansar um pouquinho. E voltar e esperar os campeonatos estaduais. E poder voltar quando acabar essa loucura aí. Estadual dá uma ferrada muito grande. Ah, eu tive... Eu fui mordido por cobras nos dois últimos anos, né? A gente ajudou o esporte a permanecer. Chegou a estadual, a gente caiu. Ajudamos o Juventude a permanecer no ano passado. Chegou no estadual, com cinco jogos, o treinador já não serve. Como é que pode? É difícil. Você serve o campeonato brasileiro todo. Aí que em cinco jogos no estadual, você ficou ruim? O treinador ficou ruim. Não, ele é ruim. Ele é... Pô, nem existe. Então, assim, é difícil. O campeonato estadual é bom para quem ganha, né? Para quem não ganha, é muito difícil. É, estadual... Estadual, você não sobra um pouco a perder. Vamos esperar um pouquinho. Só que só ganha um, né, Henrique? É foda. Então, lá no SUS, os caras falam isso, né? Ah, estadual não vale nada. Perde o Grenal no final para tu ver se tu fica. Não perde. Fica, irmão. Não adianta. Não adianta. Fazer o trabalho que você quiser. Perdeu o Grenal, fodeu.